Olá, indústria de máquinas e equipamentos volta a crescer em 2018 após 5 anos e perdas de 47% no faturamento nesse período. As exportações foram responsáveis pela recuperação diante do mercado interno ainda em lenta retomada. Mas sobra otimismo em 2019, explica o presidente da BIMAC, João Marquesan. Nós estamos vivendo uma expectativa de que nós teremos as reformas todas, tanto da Previdência como logo em seguida a reforma tributária, as desonerações que vão acontecer. Então eu acho que a indústria cresce, os investimentos vão voltar, já estão voltando e com isso vai dar para que a indústria de bens de capital cresça na faixa de 7%, mesmo os números do ano passado. A indústria de máquinas e equipamentos retomou as contratações com 10 mil novos postos em 2018. A BIMAC espera agora uma retomada do mercado interno brasileiro.